Os fãs do sertanejo universitário puderam curtir neste fim de semana o show de uma das duplas em ascensão no gênero, Jorge Henrique e Rodrigo. Os cantores se apresentaram no palco de um clube de festas da cidade e cantaram os seus principais sucessos. O mais novo hit da dupla é Cliente Preferencial. Lançado na semana passada no YouTube, o vídeo da música já tem mais de 2 milhões de visualizações. Mas, no sábado, dia do show em Sorriso, o número era bem menor, o que mostra o rápido sucesso que a canção fez com o público. Graças a Deus, cara, a gente interage muito com nossos fãs nas redes sociais, mas graças a Deus tem 2, 3 dias que a gente lançou, já tem 1 milhão e meio, quase, eu acho que amanhã faz 2 milhões. A gente vem de uma música que foi maravilhosa, que é a de Copa em Copa, tá bombando, tá na boca do povo ainda. E a gente vem trazendo a novidade, que é a Cliente Preferencial, que é a primeira música do nosso novo DVD. A música de Copa em Copa, inclusive, ultrapassou a marca de 47 milhões de visualizações no YouTube em apenas 7 meses. Muito deste sucesso, segundo Jorge Henrique, é devido à interação com o público nas redes sociais nos momentos de intimidade. Eu acho bacana porque aproxima mais os fãs, a galera que quer conhecer um pouco mais da intimidade do cantor. Acho que vida de cantor não é só palco, o palco é o menor dos trabalhos que a gente tem na vida, aqui é 1h40, 1h30 de show, mas você passa aí os perrengues da estrada, os cansaços, as coisas que a gente gosta de fazer fora do palco. Então eu gosto de mostrar, meu irmão também, a gente gosta de mostrar isso tudo, eu dou uma pescadinha, eu sempre estou tirando uma foto, mostrando, a galera acha bom. Eu vou sofrer, sofrendo, eu vou chorar, chorando, eu vou beber, 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 eu vou ligar, ela não vai atender, me deixou a ver, se ninguém...